Ae, de cá mascote eu te mato, é a tropa do RF, do M4, salve bode, salve avatar, salve tuzão, é nós que tá ladrão Então segura mais uma corra, família 4B, é a tropa do RF, M4, tamo ae Cunheta, trecheque, é nós mesmo, até o time acorda de sangue Tá palmeando ladrão, caralho, a voz é o tsunami, bode, é de coração, o salve tá registrado Tinha Tchê e a Vatabu, passa nada meu caro, aqui não está o 2-1, Cauã 9, tamo junto Segura a gravata, a favela venceu, na contenção dos picudos O Kumu cura Senegal, que Deus o tenha, e um bom lugar, cabecinha, clima e limite Raul Porra no céu foi morar, família, e de complicada, é a tropa do Ateneu Os menino tão carregado, mandando em vira pra Deus Na cadeia, no morro, o chicote estrala, merda o crime no Pará De mil são pouca aqui, Jamel, porra, irmão, é o trem bala Instituição, xericó, na capifa, vários B.O. No pátio do esquecimento, tá com Deus, nunca só Operação, gota rosa, a golpe vai por acar Sabe os contonete, a rádio, quando os buracos, pra ele não roubar Detenção, cela fria, saudade pra perturbar Sabe os platinado, bolado, irmão, um sede pra matar É sem perdão pra safado, pra Jack é espeto no rabo Foi pra pular igual que porra, no pátio todo furado Bagulho é louco, a cadeia doidão, e a gente vai se fuder Foi pra voltar, o gra é de kit, rajada, bebê Tá registrado, salve o maluco pra tô, da massa carcerária Pra quem fecha que o time, passa nada Bagulho é louco, que clé, que a guerra foi declarada Disse em buracas quadradas, que é temporada de caça É tropa, é a família, sou maquinista pesado Descendente de subir, somos inimigos do estado Bagulho é louco, que clé, que a guerra foi declarada Disse em buracas quadradas, que é temporada de caça É tropa, é a família, sou maquinista pesado Descendente de subir, somos inimigos do estado Eu te lembro, eu te lembro, eu te lembro